Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui pra mais um vídeo no canal No vídeo de hoje pessoal, estamos aqui novamente dentro do Demon's Souls Pra quem não viu, recentemente eu trouxe o vídeo dentro desse jogo, é Demon's Souls ou é Demon's Souls? É Demon's Souls no caso, estamos aqui dentro desse game, né rapaziada, um jogo novo aqui, Simulator, do Kemeto Sonoyaba Que eu tinha testado e cara, eu já tinha curtido o jogo naquela hora, eu falei que o jogo tava bom e tal Só que aí que tal, os caras atualizaram o jogo e agora é possível que o pessoal do Xbox Pra quem tiver o Xbox e tal, quiser jogar, agora é possível, tá cara? Não só isso, como eles também otimizaram o jogo, então tá bem melhor de você estar jogando E o podo no game, né? E pelo que eu vi, já vem atualização nova pra gente Então a gente tem que ficar aguardando, cara, porque vem atualização pelo jeito muito boa, ok? Então, amor, no vídeo de hoje eu vou tá passando pra vocês alguns códigos já disponíveis pra esse game, tá? E também, cara, a gente vai poder, vamos girar aqui um pouco o que eu quero ver Se eu consegui o meu primeiro lendário, eu consegui pegar, ainda agora no caso, eu tava tentando matar o Boston Por isso que eu tô com tanta aura, né, cara? E eu quero ver se eu consigo upar, no caso, o Tanjiro com a Hinokami Kagura, né? Tem como você pegar ele, que ele é um épico, né? Eu acho que é secreto, sei lá, como eu deveria chamar Mas no caso, eu quero ver se eu consigo ele aqui pra gente poder upar, cara Porque até o aumento, ó, o que você pode ver, o meu mais forte é o Inosuke, cara Até atualmente, que é meio estranho, já que ele é comum, né? Mas bora ver se a gente consegue alguma coisa de interessante nesse vídeo, tá? Então bora logo passar pra você Eu quero passar logo aqui, aproveitando, né, cara? Pra passar logo os códigos que estão disponíveis logo no game Pra você não ter que ficar até o final do vídeo Até porque esses códigos, pelo que me disseram Que os inscritos estão nesse, no caso, aqui no servidor Que no caso são esses aqui, ó Tá aí todo mundo aparecendo no vídeo aí, no nome de cada um No caso, Zenitsu Como é o nome? Birinha, sei lá, João Tem também aqui, deixa eu ver, tinha um rapaz Cadê? Aqui, Light e a Gami, no caso Pessoal aí, então, salve pra rapaziada toda E bora estar com vocês aqui Logo os códigos que estão disponíveis, porque me falaram, cara Que eles vão estar dando pra gente também aura Então é interessante que a gente já use, né? Então, bom A primeira questão é o Welcoming Que no caso foi dado quando o jogo abriu, né? Bora utilizar Não tá mais... Ah, tá, esse aqui no caso já utilizei, né? Aparentemente, né? Bora continuar aqui Então é esse aqui também Um K de likes Eu acho que é isso, né? Bora testar aqui Cadê? O 2K, ok, né? Mas dobro de SP Muito bom, velho Já que a gente vai girar Vai ser interessante Ok, bora testar esse aqui também Que é o Tanks 3K, né? Coloca aí Ok, mais 5K aí Muito bom E mais 10 minutos de luck Interessante, cara Da hora, da hora E o último até então disponível Aparentemente, que é esse aqui A 2K likes, né? Ah, no caso tá com um espacinho Cadê? Espacinho aqui Coloca E tá certo Consegui Nossa, eu consegui 3 Tanks De Hinokami Ok E mais 20 minutos aí de corridinha Será que eu coloquei errado o Elkomi, cara? Deixa eu colocar aqui normalmente Só pra ver se tá errado Sei lá, né? Vai Elkomi Ah, no caso ele não tá mais funcionando Aparentemente, né, rapaziada? Não sei se é algo aqui da frente a gente vê aqui Não, não Ele só não tá funcionando o mesmo, né? Então foram esses aí Bora lá gerar, rapaziada Porque eu quero realmente ver se eu consigo Alguma coisa interessante Ou algo do tipo Porque até o momento eu não peguei nem em Dario, cara Isso tá Me deixou meio triste Mas bora lá Não, não, mentira, velho Aí é brincadeira Não, dá pra resetar Pelo menos? Dá Que bom, velho Nossa, eu tinha ficado preso lá do nada, velho Lembrando que eu já comprei uma gamepad nesse jogo Que no caso foi a gamepad de autoclique, tá? Porque eu não Tem vezes que eu não dá, cara Pra ficar clicando toda hora Então pra que o farm fique um pouquinho mais automático Eu acabei fazendo isso E agora, nossa Vai tá dobro de SP E vai ser muito no Tanjiro aí, ok? Mano, bora ver se a gente consegue upar pra caramba Lembrando que tem dois Tanjiro, ó Que vocês podem ver Que é o Tanjiro Hinokami E o Tanjiro comum Que no caso É o Tanjiro da água, né? O Aria aqui Então bora lá Temos a Neusuko também talpando Mas eu quero ver se fica Pelo menos o meu Inosuke E o meu Tanjiro aqui Mais forte em questão Então Eu vou dar um corte rápido aqui pra vocês Pra gente poder upar um pouquinho desses personagens E mostrar eles pra vocês E ver se a gente pega até No caso Algum lendário Então bora dar esse corte rápido aqui Beleza, pessoal Após alguns minutos aí Girando aqui, né? Finalmente acabou o Gold E bora ver o que a gente conseguiu obter Aqui nesse Dessa vez, no caso, né? Vamos ver aqui Nossa Beleza Nosso primeiro lendário Rengoku já Conseguimos ele aqui, né? A única coisa que é Essa parada aqui Eu acho meio interessante Nesse jogo que é isso, né, cara? Tu pode pegar o personagem Pode ser mythical Pode ser o personagem mais raro possível Que é o mythical da vida Cara, tu não vai utilizar ele É muito difícil utilizar ele Por quê? Porque tu vai ter que upar ele, né? E pra tu upar Tu vai ter que pegar ele Muito, muitas mais vezes Obviamente ele vai ser Muito mais forte Do que, por exemplo O Inosuke Que tá level 18 Ele vai ser muito mais forte Que o Inosuke Se ele tiver level 18 Obviamente, né? Mas até chegar no level 18 Cara, demora muito Então acaba que A gente acaba utilizando Muito de começo de game, né? Esses personagens Como o próprio Inosuke Aqui em questão Então se vocês forem ver Deixa eu ver Inosuke tá 593 Deixa eu ver Outro que bate em frente com ele Ninguém, né, cara? O que chega mais perto Acho que é o Zenitsu, né? Cadê? Aqui, para ver o Tanjiro Exatamente, cara O que mais chega perto É o Zenitsu Exatamente, né? Então acaba que Como você pode ver E ó Lembrando Levando em conta, cara Que o Zenitsu Tá 4 level atrás Então se eu tivesse Alguns Zenitsus a mais Se eu tiver tipo level 18 Ele é muito melhor Que o Inosuke, cara Então Acrediteu para mim E ir para a próxima Ele até ver ele, ó Cadê exatamente, né? Eu não vou ir para lá Porque eu acho que Eu nem vou conseguir Ultrapassar nem nada Porque tem que ter Realmente o level 18, né? Mas bora aproveitar Que eu tinha conseguido Eu quero mostrar para vocês Um pouco dos personagens novos Que eu consegui agora Nesse vídeo Que em caso foi O Tanjiro, né? Eu já tinha o Tanjiro Só que eu não tinha mostrado No vídeo Então a gente vai estar vendo ele E o nosso lendário Hengoku Então bora lá pegar aqui Equipa o Tanjiro E bora lá ver Como é que ele vai estar Agindo aqui, né, cara? Bem da hora Mas bora ver aqui, ó Já utilizei o ataque Nossa, utilizei do nada, velho Perdão, mas bora aqui então, né? Que eu já estou com o ataque automático Até tirar aqui no caso, né, rapaz? Eu quero Não tem que ser um ataque automático Exatamente, mas bom Ataque normal Vai ter que ser feito de fogo E tal, normalzinha, né? Como sempre, né? E o Q dele No caso é esse Giro aqui Do Hinokami, né? Que ele utiliza lá no anime Bem legal, né, cara? Ele pega até aqui O nosso ponto, ó Coleta aqui Ok, né? Beleza Coleta, coleta Beleza E eu quero ver agora também O... Bora ver como é que é o ataque Do Hinokami em questão Outra coisa também Que é interessante esse game, né, cara? Tu não vai poder utilizar o ataque Até chegar no level 20 Um ou outro, né? No caso tem que ter level 20 Pra poder pegar esse aqui E level 50 Pra pegar o outro E isso no personagem Aparentemente Então não é tipo Por exemplo Pelo que eu entendi aqui De nível O que eu entendi aqui de nível Vocês podem me corrigir Se eu estiver errado A gente pega, né? Vai ter esse local aqui E pra ultrapassar ele Basta que a gente tenha Um personagem Que seja Level 20 Se a gente tiver O mínimo Um que é level 20 A gente já pode pegar E ultrapassar lá E a gente só vai poder ultrapassar Aparentemente com ele, tá? Tenha em mente Que pra até chegar nisso Tu vai ter que dar Uma opada da hora, velho Não é um negócio Tão rápido de se acontecer, né? Então bora pegar aqui O Hengoku Eu quero ver qual que seria O ataque dele em questão Chega aqui no Lua superior No lua inferior mais forte Que eu acho Que esse rapaz aqui, ó É o lua inferior 2 Eu acho que não tem um Por aqui, né, cara? Então bora dar o dono dele aqui, né? Ok? Bate aqui E o especial dele É tipo isso aí, né? Bem que ele usa o Lone Exatamente, né, cara? Eu quero até pegar Eu não lembro exatamente Qual que é o da Shinobu, né? Mas bora bater Que eu quero ver Quanto de que ele vai estar Me dando de aura, né, rapaziada? E lembrando, comento Se for sério Posso trazer os próximos Como Tomioko Eu quero tentar pegar uma casa Só que vai ser difícil, cara Porque até o momento Eles não adicionaram As missões diárias Que foi dito, no caso Que vai ser adicionado, né, cara? No próximo update E outra parada também, rapaziada Não sei se vocês repararam Mas agora o jogo Tá em português, né? Eles adicionaram finalmente O português aqui pro game, né? O que é algo bom Acho que até porque Uma das maiores comunidades Que tá jogando o game Deve ser a daqui do Brasil, né, cara? Então fica isso aí, né, cara? Dito bem da hora Esse ponto aí Que eles assinaram pra gente, né? Ficar bem mais fácil Do pessoal Que não compreende um pouco Não sabe, tipo, básico e tal Pra poder tá jogando, assim De forma mais fácil, né? Até porque tem muita coisa Pra você ver e tá lendo Aqui nesse game, né? Então bora do detalhe aqui Eu acho que ele vai tá me dando 500, se não me engano, de aula É bem pouco, né? Cara, a verdade é Se você quiser pegar e farmar muito Tem que farmar em chefe, rapaziada Aqui o negócio realmente É ficar no chefe matando Tipo, o máximo possível de Muzan Que você puder Porque eu consegui, tipo, 30k, cara No Muzan E eu deixei, tipo, sei lá Uns 30 minutos matando Muzan E consegui, cara Muito rápido Enquanto aqui Se eu ficar 30 minutos É muito difícil que eu consiga isso Tá ligado? É bem difícil mesmo Então fica aí uma dica pra vocês, ok? Então eu já peço novamente Comente algo que você queira ver Dentro do game Rapaziada, se for sério Posso trazer mais vídeos desse jogo aqui Futuramente no canal, né? Eu vi que tem muito personagem Ainda pra pegar Se vocês, pra quem tiver curiosidade O personagem tá disponível Basta vir aqui, ó Chega aqui, ó Então leve o... No caso, leve mais alto é o 18 Mas tudo bem Entra aqui E aqui no canal vai ter uma casa E logo embaixo Vai ter logo das outras fases Como temos aqui A Sussamaru Temos aqui o Yaba Temos aqui o Urokodaki Tá, mano, tá o próprio nome Não é nem outro nome É o mesmo nome do anime, né? Que no caso É o Tiro Yatamaio Temos também o Emu, né? Que é o Lua Inferior 1, né? Temos a Daki O Giyotaro Que tá com o rosto Cara, isso que eu acho da hora Eles deixaram o rosto, velho Isso é muito massa E também temos o Uzuki Teng Que atualmente é o último Que a gente pode estar conseguindo, né? Que é lendário, cara Então não tem Mítico da próxima fase Aparentemente sendo que o Tenguzui É o último Pra gente estar obtendo Então, fica aí o comentário Foi esse vídeo daqui Que eu pude trazer pra vocês Eu e do Demon Soul Então, foi isso, pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo canal Dentro do Game Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui! Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV? Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right